Você vai ver, Kiko! Jamais imaginei que a senhora gostasse de passeios ao ar livre. Eu adoro. Além disso, damos um tempo para assar o bolo que eu deixei no forno. Um bolo preparado por suas lindas e delicadas mãos. Ah, sim. E para mim? Não, para mim. E por falar nisso, estava delicioso. Obrigado. Olhe, como se atreve? Eu já dei uma provadinha. Eu não entendo. Não. Meu senhor! Não, seu não. Eu sou dela. Não, meu amor. Eu estou muito desconcertada. Imagine como eu estou... Meu amor, é inútil continuar fingindo. Mas fingindo o quê? Olhe, o senhor deve estar bêbado. Mais bêbado de amor. Olha, o que não corta ele de uma vez? Quem? Quem? Esse poste aí, parado. Dona Florinda, espero que possa me dar uma explicação satisfatória. Eu vou dar. Como? E o que você sabe? Mas é claro, se o Kiko me contou tudo. Acontece que a dona Florinda enganou o professor Girafales. Qual é? Sim, podem ir perguntar ao padeiro. Como? Vai ser que... Com licença. Espere! Deixa pra lá. Já era tempo mesmo. Professor Girafales! Claro. São todas iguais. Primeiro, o amor, o amor, o amor. Depois, vem a cacetada.